O último grande baile antes da queda do Império Brasileiro. Naquele dia especial 9 de novembro de 1889, o Rio de Janeiro testemunhou um evento que ficaria marcado na história do Brasil. O glamouroso Baile da Ilha Fiscal. Nesse centro histórico da então capital imperial, a elite e a família real se reuniram para celebrar as bodas de prata da princesa Isabel e do conde de... Porém, o que ninguém poderia prever era o desfecho que se seguiria. Em poucos dias, o imperador Dom Pedro II seria deposto e a monarquia brasileira chegaria ao fim. O baile da Ilha Fiscal acabou sendo a derradeira festa da monarquia antes da proclamação da república, que aconteceu em 15 de novembro, apenas seis dias depois. O Visconde de Ouro Preto, líder do Conselho de Ministros, planejava que esse baile se tornasse memorável. Uma tentativa de fortalecer a imagem do Império diante das ameaças republicanas. Ele esperava mostrar que a coroa brasileira estava sólida e que a ordem imperial prevalecia. O ilustre baile da Ilha Fiscal. O baile custou uma bela quantia, 250 contos de réis, retirados do Ministério da Aviação e Obras Públicas. Para se ter uma ideia, esse valor representava quase 10% do orçamento previsto para toda a província do Rio de Janeiro no ano seguinte. A distribuição dos 5 mil convites começou em 4 de novembro. A demanda por roupas elegantes nas lojas do Rio de Janeiro foi tão grande que logo se esgotaram. 72 horas antes do baile, os cabeleireiros já não tinham mais vagas. As lojas de roupas finas ficaram lotadas com as senhoras em busca do traje perfeito, enquanto os cavalheiros corriam para os alfaiates para ajustar suas casacas e para as barbearias para dar um trato no visual. Algumas senhoras até chegavam às 9 horas da manhã só para fazerem os cabelos. O baile foi um verdadeiro espetáculo de luxo para a modesta corte brasileira. O panacete recebeu uma decoração esplêndida, com destaque para os jardins onde duas mesas em forma de ferradura foram montadas para um jantar elegante, servindo 500 dos 4.500 convidados, com 250 em cada mesa. Delícias como sorvete e paizão foram servidas, algo não tão comum na época. Na ilha fiscal, um gerador instalado em um barracão ao lado do palacete proporcionou energia para milhares de lâmpadas dentro e fora do edifício. Além das velas, balões e lanternas venezianas, os holofotes dos navios da marinha ancorados nas proximidades, conforme relatado pelos jornais da época. Na ocasião, ironicamente, houve um momento de descontração quase premonitória. O velho Pedro, ao andar pelos salões, teria tropeçado em um tapete e quase levado um tombo bruto. Na situação, o imperador disse, o monarca tropeçou, mas a monarquia não caiu. E assim, aquela se tornaria a última festa do império. Poucos poderiam prever que, apenas seis dias depois, o imperador seria deposto. No entanto, como em toda boa comemoração, havia um motivo mais formal para o evento. Mesmo que os dois mil convidados presentes não dessem tanta importância, era uma homenagem ao alto escalão do navio chileno Almirante Cochrane, que estava ancorado no Rio de Janeiro há duas semanas. Mas, na verdade, o verdadeiro motivo era celebrar as bodas de prata da princesa Isabel e do conde Dê. E tentar mostrar que a monarquia ainda estava firme e forte. No baile, o clima era tranquilo, mas Dom Pedro II não se divertiu muito. Ele permaneceu sentado durante todo o evento, sendo amável e prestativo com todos os que se aproximavam. Naquela altura, já enfrentava os desafios típicos da idade avançada, como qualquer outro idoso. O último momento de glória. Naquela festança, foram consumidas 188 caixas de vinho, 80 caixas de champanhe e 10 mil litros de cerveja, além de uma variedade de licores e destilados. Ao todo, 48 cozinheiros trabalharam arduamente por três dias para preparar os pratos que alimentariam os convidados, os quais foram atendidos por 150 cupeiros. O cardápio incluía peças inteiras de caça e pesca, bem como uma grande variedade de aves exóticas. Sem exagero, os registros da última festa do Império relatam um verdadeiro banquete. 800 quilos de camarão, 300 frangos, 500 perus, 64 paisões, 1.200 latas de aspargos, 20 mil sanduíches, 14 mil sorvetes, 2.900 pratos de doces. Todo esse esplendor foi custeado pelo Ministério da Aviação e Obras Públicas. A diversão estava garantida. Duas bandas militares tocaram quadrilhas, valsas, poucas e mazurcas para os convidados, que dançaram nos seis salões do castelo. A Princesa Isabel foi uma das dançarinas mais animadas. Após a festa, às seis horas da manhã, a equipe de limpeza encontrou uma variedade de objetos perdidos, incluindo 37 lenços, 24 cartolas e chapéus, 8 raminhos de corpete, 3 coletes de senhoras e 17 cintas ligas. Dom Pedro II, que chegou ao baile às 22 horas, permaneceu sentado quase o tempo todo. No entanto, ele deixou a festa com um sorriso no rosto e expressando sua gratidão. O baile foi amplamente comentado pela imprensa nos dias seguintes, o que contribuiu para uma falsa imagem de solidez da coroa. No entanto, por trás do luxo e dos sorrisos, o destino do império já estava traçado. Em apenas seis dias, o Brasil testemunharia o fim de uma era. Bom, se você gostou de conhecer detalhes sobre a última festa realizada pela coroa brasileira, é então, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no nosso canal para não perder outros vídeos como esse, ok? Legenda Adriana Zanotto